Olá pessoal, hoje eu vim mostrar minha coleção de spinners. Vai ser muito legal, vamos lá? Pessoal, hoje eu vou mostrar minha coleção de spinners. Eu tenho 10 spinners, eu vim adquirindo com o tempo e eu vou mostrar pra vocês cada um detalhado. Meu primeiro spinner aqui foi esse, com garras. E ele é muito bom assim, tem esse esporte aqui. Crianças, tem que ter muito cuidado para não enfiar o dedo, tá bom? Ó, e ele gira muito. E ele é muito legal. Agora eu vou mostrar o próximo. Pessoal, agora esse foi meu segundo spinner. Ó, como ele gira muito. Eu amo ele, ele é da galáxia. Aqui. E eu amei. Quando eu vi ele, eu fiquei muito feliz. Porque eu amo a galáxia. Porque ela é muito bonita. E aqui tem tipo umas estrelas aqui em branco. Pessoal, esse daqui eu ganhei junto daquele. Então ele foi meu terceiro. E esse daqui também é muito bonito, ó. Aqui. Ele gira bem também. Ó, e ele é muito lindo. Fica muito lindo quando a gente gira. Aqui o vermelho fica circulando branco. E aqui no meio, aqui, ó. Nesse erbolinho aqui, fica meio prata, né? Agora eu vou mostrar o meu quarto spinner. Ele é raro, gente. E ele é de duas pontas aqui, ó. Quando a pessoa gira, ele gira muito também. Quando a pessoa gira, parece um arco-íris girar de um lado mais pro sol. Fica muito lindo também. Agora eu vou pegar esse daqui. Que eu também ganhei junto daquele. Mas esse daqui é muito lindo também. Esse daqui, ó, muito lindo de coração. Assim, ó. Fica lindo também. Parece um arco-íris quando gira. Esse daqui não gira tanto, não. Mas ele é legal. Agora, pessoal, eu vou mostrar meu sexto spinner. Ele é muito lindo também. Ele tem tipo umas garrinhas aqui. E ele gira muito rápido. Ele parece rosa. E eu amei a cor dele, que eu amo rosa. E esse daqui também é raro. Os dois que eu mostrei, antes desse, é raro também. E ele é muito lindo. Gira muito também. Agora, pessoal, eu vou mostrar meu sétimo spinner. E esse daqui é tipo um roleta. Você fala assim, você vai pular tantas vezes. Aí você para, vai pular uma vez, né? E vai assim, lindo. Aí você pode botar até a mão aqui pra eu parar mais rápido. Cem vezes você vai ter que pular. E é muito legal esse spinner. Esse daqui é um spinner de LED. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês ele com a luz apagada. Também tem essas partes aqui. Aqui. E essa última aqui, parte que é linda, que faz vários formatos. Faz até montou, se gira rápido. Ó. Pessoal, vou mostrar agora meu nono spinner. Esse daqui também é de acender, ó. Ele é rosa. E ele é muito lindo. Vou tentar apagar de novo pra mostrar pra vocês. como é que ele brilha. Seu gente, peraí. Ele forma vários formatos. Quanto mais rápido você vai girando, mais ele vai formando em formato. Pessoal, agora eu vou mostrar o último. Ele é muito legal e muito especial. Que é esse daqui. E ele é bluetooth. Ele é um azul lindo. Gente, eu vou ligar ele agora. Diminuir aqui a luz. Ó, gente. E ele também girou muito. Ele tá conectando. Por enquanto eu vou girar aqui, ó. Ele forma formatos também. Pela música ele vai formando em algum formato. Conectou. Vou botar música agora. Ele tá tocando, gente. Dá pra escutar? Tá? Pessoal, essa daqui é a minha coleção de espadas. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra não perder toda a diversão. Tchau, tchau. Eles são de espinete. Vai, olha pra cá. Três, dois, um. Ai, o que eu faço depois? Pessoal, eu vou mostrar. Errou. Eu vim mostrar, eu vou mostrar. Eu vou mostrar? Oi. Peraí. Então, você vai tirar. Então, que bagulho? Repeta ele de novo. Pega ele aí. Vamos. Ai, vou ter que falar tudo? Vai. Então, eu vou tratar. Pega ele aí. Por favor. Tchau, tchau.